Seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre função composta. Estamos continuando a falar de funções. Então, dadas as funções f de x e g de x, de domínios respectivamente d de f e d de g, chama-se função composta de g com a função g ou f, ou golf de x. Então, esta função pode ser denotada por g de f de x. Então, a função golf de x é outras palavras, já que a definição parece ser... Vejamos... Tem muitas palavras nela. Então, vamos exprimir essa definição em letras, como nós gostamos de fazer em matemática. Então, o que seria a função g ou f de x? g ou f de x é nada mais e nada menos do que a função g de x mais avaliada no ponto... A função g vai ser avaliada no ponto em que a função é avaliada no ponto quando x é igual a f de x. Parece meio cíclico. Então, vamos usar outras expressões. Supondo que temos uma função g de t. Então, vai ser a função g f de x quando nós avaliarmos essa função no ponto t igual a f de x. Quer dizer, nós estamos a substituir uma função dentro da função que já temos. Vejamos alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. dada duas funções g de x igual a 2 sobre x e f de x igual a x quadrado menos 5x. manda-nos achar a função f ou de x e a função g ou de f, fog e golf. Então, o que é que nós teremos? Para a função f que vai ser a função f avaliada quando x é igual a g de x nós teremos. Veja bem, a função f é esta. Então, nós vamos avaliar essa função quando x for igual a g de x. E g de x é 2 sobre x. Então, é substituir 2 sobre x onde tiver x na função f. O que é que teremos? Teremos 2 sobre x ao quadrado mais, desculpe, 2 sobre x ao quadrado menos 5 que multiplica 2 sobre x. Então, isto ser igual a 4 sobre x quadrado menos 10 sobre x. Podemos parar aqui. Essa nossa função for do mesmo jeito para a função golf. isso é, a função g avaliada no ponto x igual a f de x. Nós teremos o que? É substituir f de x onde temos x na g de x. Então, isso será igual a 2 sobre x ao quadrado menos 5x. Vamos voltar aqui para cima e vamos tentar valer algumas propriedades das funções compostas. Temos que ter muito cuidado pois quase que nem sempre, ou melhor dizer, quase que sempre, a função f de x será diferente da função golf. O caso mais comum é que essas duas funções são iguais. Esta é algo que nós temos que lembrar. exceto, podemos dizer que a função fog seria sempre diferente da função golf, excepto quando f de x for igual a g expoente menos 1 de x. exceto quando uma dessas funções for inversa da outra. Neste caso, fog seria igual a golf. Então, vamos provar que neste caso fog é igual a golf. Voltamos para exemplos. Nós já vimos que nessas duas funções elas não são inversas uma da outra e fog é diferente de golf. Então, vamos ver funções cujas são inversas uma da outra. Vamos ter a função f de x igual a 2x mais 1. Então, a função g de x que vai ser inversa dessa, vamos achando g de x que nós teremos. g de x será igual a x menos 1 sobre 2. Então, vamos ver que neste caso fog seria igual a golf. Então, se este for o caso, logo essas duas funções são inversas. A função g de x é inversa desta e esta é inversa. E esta é a original da inversa desta. Então, vejamos o que vai acontecer. Vamos achar foda. Vamos substituir x menos 1 sobre 2 onde tiver x. O que é que teremos? f de g de x ser igual a 2 que multiplica x menos 1 sobre 2 mais 1. Então, simplificamos. Isso implica dizer que f de g de x ser igual a x menos 1 mais igual a 0. Agora, vamos achar o g de f de x. g de f de x ser igual a x menos 1 sobre 2, 0. Então, isso implica dizer que g de f de x ser igual a x também. Então, nós provamos que quando trata-se de funções inversas, as suas compostas são iguais. Então, este é o único caso que as compostas serem iguais. Caso contrário, elas serem sempre diferentes. Para mais além, vamos deixar alguns exercícios para os colegas resolverem. f de x é igual a raiz quadrada de x mais 2. mais 4x menos 1 e g de x é igual a raiz quadrada de x mais 2. Achem a função Fog e a função Goff destas duas funções. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Tchau.